E características, qualquer outra que você queira ter, dos nossos ancestrais, dos nossos autóctones que tiveram aqui. O que separa uma da outra? Então, essa é uma coisa que cabe a nós nessas discussões, os especialistas estão demarcando isso. Quando eu falei assim, olha, a polícia do jeito que está agindo no Brasil, ela remonta a ditadura. Pronto, estamos colocando uma fronteira aqui para que a população toda enxergue isso, tanto a mídia quanto nós da universidade, dizer assim, olha, essa característica é da velha ditadura latino-americana. E isso a gente tem que combater porque isso só levou a gente à desgraça, literalmente, no uso da palavra. Então, quando a gente tem o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, a gente tem características aí de um socialismo, se é que a gente pode dizer os conselhos, então o próprio SUS. Então, você tem características de políticas social-democratas, podemos dizer. E como você tem, quando você chama o capital estrangeiro para cá, você tem uma política dura, pesada, neoliberal. Então, você vai conjugando dentro do próprio Estado e aí as várias correntes vão brigando internamente. Quando um partido quer, ah, eu não quero só ser só socialista e o outro, ah, eu quero ser só de direita. Pois bem, isso é democracia. Nós temos hoje uma mistura ou alguma dessas frentes lidera? Eu acho que o discurso hegemônico na sociedade brasileira, ele é o discurso neoliberal. Por quê? Porque o Partido dos Trabalhadores, e as pesquisas apontam isso, eles migram para a direita. E o PSDB, que era centro-direita, migra para a direita. E aí nós não temos mais hoje uma esquerda no Brasil, em termos clássicos, que sustenta o discurso viável para essa diversidade. A gente tem discursos ultra-radicais de esquerda que não conseguem lidar com a diferença que temos hoje políticas ideológicas dentro do Brasil. A gente está numa coisa que precisamos rever. E aí uma outra coisa que eu fico muito preocupado, assim, porque essa mudança que a gente tem que ter de como lidar com a democracia, ela precisa passar principalmente pela mídia. E eu quero dar um exemplozinho bem rapidinho, se os colegas permitem, um exemplo dos Beagles, desse final de semana em São Roque. Eu vi várias vezes, assim, na noite que eles ocuparam o laboratório, eles eram ativistas defendendo os cachorros. Quando eles foram pedir para a polícia cumprir a lei, se estava sendo feita a verificação, eles passaram a ser manifestantes. E quando eles foram para Raposo Tavares e a polícia atirou neles e jogou bomba, eles viraram um baderneiro. E aí, assim, é como que você fala assim, meu, isso parece uma esquizofrenia. Como é que as mesmas pessoas, no exercício da lei, até onde eles reagiram à polícia, eles estavam dentro da lei. Não tinha nada fora da lei, não estava nada. Quem estava fora da lei era a polícia, porque eles estavam defendendo a propriedade privada. E aí que eu falo assim, a gente tem que se educar para a democracia e para a Constituição. A polícia não é para defender o capital privado, é para defender a população. A população não estava depredando, não estava fazendo absolutamente nada do que a lei permite. Rapidamente, antes do intervalo, professor Efende, essa força neoliberal que, segundo o professor Nardir, prevalece no Brasil, ela prevalece também em outros países da América Latina? Eu acho que é importante distinguir o que são as correntes de pensamento neoliberal, socialista, comunista, social-cristão, social-democrata, etc. E a contribuição que cada uma dessas correntes pode ter tido para as civilizações humanas. Então, na verdade, sempre vamos ter uma diversidade. O que acontece é que os fundamentalismos, sejam do setor que fossem, eles vão tentar destruir as alteridades. O fundamentalismo mais grave, no nosso caso, no caso latino-americano, tem sido o fundamentalismo de mercado, durante a década de 90 e durante a primeira década do século XXI. Esse fundamentalismo de mercado, em termos dos estrategistas da economia, está presente em muitos deles. Mas tem outros estrategistas, e é o que acontece com a política brasileira, eu acho que elas, se bem tem essa marca de, por exemplo, privilegiar, nós sabemos que banco não paga imposto, nós pagamos impostos. Nós sabemos que certos setores, e nesse sentido, paradoxal que pareça, por exemplo, o governo Lula foi extremista. Ele favoreceu os setores mais ricos e os mais pobres. As classes médias ficaram numa situação difícil. Ou seja, claro que se configurou uma classe média que cresceu enormemente, existiu toda uma política social, nós não poderíamos falar. A política geral do governo Lula foi neoliberal, como alguns podem caracterizar. Teve políticas e políticas. Se olhamos para a política indígena, foi uma política que deixou muito a desejar. Se olhamos para a política internacional latino-americana, ele foi uma política que procurou a integração latino-americana, procurou tratar os países, no caso da Bolívia, na mesma situação que o Brasil, o próprio Paraguai, etc., sem colocar posicionamentos subimperialistas ou imperialistas. Então, temos uma diversidade na qual é importante ir captando os ensinamentos de todos esses setores, de todas essas culturas, de todos esses pensamentos. Claro que tem pensamentos neofascistas que dificilmente vamos conseguir coincidir minimamente com o tipo de pensamento que procura destruição da comunidade humana. Esses pensamentos neofascistas são o grande perigo que se apresenta neste novo século. Olhe a França, olhe a Suíça, que é a democracia liberal mais antiga do mundo. Este momento tem uma preponderância do pensamento neofascista. No caso da América Latina, esses pensamentos neofascistas estão presentes, mas, vantajosamente, os pensamentos democráticos, eles adquiriram uma força muito significativa. E, quando se fala de esquerda, eu acho que tem que colocar no plural. As esquerdas, que já era muito bom na Revolução Espanhola, as várias esquerdas. Porque isso de pretender, eu sou a esquerda, com o saber absoluto e a verdade absoluta, é uma negação da própria democracia da esquerda, dos próprios conselhos, dos sovias, etc. É uma negação. Vamos falar, professor, sobre o crescimento das esquerdas no próximo bloco, agora com as eleições em diferentes países da América Latina. Rápido intervalo e voltamos já com o programa Mobiliza. E nós voltamos com o Mobiliza de hoje, que debate o cenário eleitoral da América Latina com o jornalista e especialista em relações internacionais, Jurandir Soares, com o professor de pós-graduação em comunicação da Unisinos, Alberto Efende Maldonado, e com o professor de pós-graduação em ciências sociais, também da Unisinos, Nadir Lara Júnior. Antes de nós retomarmos o debate aqui no estúdio, vamos acompanhar a opinião de outro especialista no tema, analisando especificamente os pleitos eleitorais da Argentina e do Chile. O Chile, desde que terminou o regime militar, ele tinha um acordo político, ele funcionava na base de uma coalizão de partidos, num acordo que se chama La Concertación. Então, tinham limites do que poderia ser feito ou não. Então, a presidente Bachelet, por exemplo, que já foi presidente, ela não pôde fazer muita coisa além de um limite que era dado por essa associação com outros partidos. E o que aconteceu nesse período foi que o modelo chileno quebrou. Não só há dois anos ou mais, embora a mídia não noticie muito, os estudantes, trabalhadores estão nas ruas fazendo manifestações, pedindo que o sistema de saúde, o sistema escolar, que estão falidos, o sistema educacional, que tenha um setor público que não tenha que pagar, e outros problemas mais, que eu diria que é o Chile é o único país que nunca quer fazer parte de nenhum processo de integração. Então, vai ser a primeira eleição onde vai haver uma verdadeira concorrência fora da concertação. A Argentina tem eleições parciais, em breve, porque são eleições apenas legislativas, mas tem eleições de 2015. tudo dependerá de uma política muito familiar, ou seja, se a presidente Kirchner vai ter saúde e vai continuar mantendo um bloco de poder ou se vai surgir uma alternativa. As alternativas à direita não têm sido viáveis e as alternativas muito à esquerda também não têm sido viáveis. Apesar das críticas feitas, ela consegue ter um desempenho com políticas sociais que, mais ou menos, vão dando base e força ao governo, apesar dessas dificuldades que se apresentam. Jorandir, essa mudança no Chile é realmente visível. Ele foi um país com características bastante diferenciadas. Teve um movimento operário forte, como falou o professor Paulo Vicentini, no final do século XIX, um candidato comunista à presidência da República, o único governo de frente popular fora da Europa e a única experiência de governo de transição política ao socialismo no Ocidente, que foi na época do Allende. De que forma o que aconteceu no Chile repercutiu em outros países da América Latina? E poderia se acrescentar ainda aquilo que o Vicentini disse, que é o único país da América Latina que não tem uma integração com os outros. E agora vai surpreender nas eleições com as duas candidatas. E não tem essa integração também em função do sistema econômico chileno, porque o Chile tem uma questão de taxas diferenciadas com relação aos países da América do Sul, especialmente, e por isso que permite o Chile ser um ator econômico internacional, negociando direto com outros países, sem precisar passar pelo Mercosul, por exemplo, sem aderir ao Mercosul. Tanto é que ele é apenas um membro associado ao Mercosul. Agora, o Chile é um país que tem experiências extraordinárias. Se nós pegarmos aí as experiências recentes do CITACH e do Allende, justamente o primeiro governo socialista que nós tivemos aqui na América do Sul, eleito democraticamente, o governo que marcou, foi deposto por uma ditadura cruel, que foi uma das ditaduras mais tenebrosas que nós tivemos aqui na América do Sul. Então, todos esses aspectos marcam, marcam muito a história do Chile. Agora, tudo está também diretamente relacionado, nos tempos atuais, é a economia. A economia que é o carro-chefe. Porque se a economia vai bem, as coisas vão bem no país, a política vai bem, não há problema. Agora, se a economia vai mal, aí surgem as manifestações, surgem o descontentamento. O professor Fede colocou, por exemplo, muito bem aqui no Brasil, as políticas que têm vigorado ultimamente, privilegiaram a classe alta, os grandes capitais, e a classe menos favorecida, a do Minha Casa Minha Vida, do Bolsa Família. A classe média ficou oprimida. Então, justamente as manifestações que têm surgido aqui no Brasil, parte dessa classe média. A classe média que perdeu muito poder aquisitivo no país nos últimos tempos, que em tempos recentes dá sentido muito mais isso. Então, no Chile nós temos manifestações semelhantes, os estudantes que têm saído às ruas, porque lá o sistema também foi todo ele privatizado, a previdência social privatizada, uma experiência que quando foi colocada em prática parecia ser de grande sucesso, a prática provou que não. Então, por todos esses aspectos aí, o Chile realmente é um país que é um referencial aqui na América do Sul. Como é que o senhor vê agora o próximo pleito eleitoral do Chile em novembro próximo? Porque pela primeira vez são duas mulheres candidatas. De um lado, a socialista de esquerda, Michelle Bachelet, que presidiu o Chile. E do outro lado, a Evelyn Matei pela aliança de direita, que se intitula a candidata pinochetista. Mas as duas que se conhecem, são amigas desde a infância, os pais, inclusive, tiveram uma história, têm heranças familiares da época do general Pinochet. Quais são essas heranças familiares, para que a gente possa entender um pouco mais? E o que pode acontecer nesse pleito eleitoral? Eu acho que esse pleito do Chile é bastante emblemático. Primeiro, como você citou bem, por ter duas mulheres, e a América Latina foi sempre tida como um continente machista, enfim, com pouco espaço para as mulheres, e ainda eu acho que é. As pesquisas mostram aí a violência de todo tipo contra a mulher. E com posições bem definidas cada uma delas. Exatamente. E tem uma coisa que você citou bem, que os pais das duas, acho que eles eram da Força Aérea Chilena, e um era fiel à Yende e a outra ao Pinochet. E aí você veja que isso remonta no pleito da questão ideológica muito forte. Uma tendência de esquerda, como eu falei, do Estado ditatorial, com características ditatoriais, e uma outra, que é a Bachelet, que é uma candidata neoliberal com características socialistas. Então, você tem ali dois modelos, e como o Jurandir colocou, que eu achei bem interessante, que nós vivemos uma ditadura de mercado, de certa forma. E se o mercado impõe que aquele candidato vai administrar melhor as coisas, ele tem preferência. E o meu receio sempre é o que está escondido nisso, que é essa dimensão da ditadura no Chile, que não pode ficar só como um pano de fundo no debate. Esse debate tem que vir à tona, por quê?